e falaram para mim assim ó compra um pinche aí eu falei é muito brabo aí falaram assim ó compra um pudo ó pudo tem que dar atenção aí compra um gatinho arrumei um gatinho mas meu gato é pior que um pitbull ó carinho ó ó solta é carinho cara aí eu não vou falar carinho para gato é carinho não vai entender um troço desse era melhor ter pegado um pinche por menos o bicho escuta o cara o carinho gato ó não caiu gato bicho não gosta de carinho vai fazer carinho do bicho a mãe carinho gato carinho gato um gato aí gente tá dica aí não queira um gato daqui é pior que um cachorro ó falaram para mim assim ó compra um pinche aí eu falei é muito brabo aí falaram assim ó compra um pudo ó pudo tem que dar atenção aí compra um gatinho arrumei um gatinho mas meu gato é pior que um pitbull ó carinho ó carinho ó ó solta é carinho cara aí eu não vou falar carinho para gato é carinho e vai entender um troço desse era melhor ter pegado um pinche por menos piscuto o cara ó carinho gato ó ó não caiu gato o bicho não gosta de carinho ó vai fazer carinha no bicho ó solta minha mão filha da mãe carinho gato carinho gato carinho gato 2g um gato aí gente tá dica aí não queira um gato isso daqui é pior que um cachorro ó Tchau.